Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. Vem junto comigo, vem junto comigo, vem pra cá, vem você também, nesta quinta-feira. Hoje é véspera de sexta-feira, né? Porque amanhã sextou. E a partir de agora, o povo aqui tem voz. Atenção Brasil, você participa aqui junto com o Nilson Araújo. Reclamações aí no seu bairro, na sua rua. Fiquem à vontade, tá bom? É, ajuda aqui o Araújo fazer o Jornal da TVSB Notícias. Filma aí com o seu celular o problema do seu bairro, da sua rua. 9-97-82-4426. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Às vezes tem pessoas que ficam, né, bravas comigo, né? Ah, Nilson, por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Não é? Não é? Infelizmente, a gente não tem como agradar todo mundo. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, não sou eu que vou agradar a todos, né? Só que aqui, nós procuramos sempre ouvir os dois lados da moeda, né? Claro, sem sombra de dúvidas. Aqui o espaço é do povo, né? Não posso, a minha produção não pode se omitir a nada, né? Aqui nós não temos o rabo preso com ninguém, graças a Deus. Sempre levantando a bandeira de ajudar o povo, de defender aí os direitos da população e você, claro, sempre em primeiro lugar. Olha, vai compartilhando aí o nosso programa, tá? Compartilhe, clique aí no se inscrever, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? É isso aí. Ô, Josué, quero começar falando de saúde, Josué. Isso, já vamos chamar ele aí, porque saúde sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco eu vou trazer aqui informações sobre a vacinação em Santa Bárbara do Oeste, que foi suspensa no dia de hoje para uma determinada faixa etária de idade, mas já que nós vamos falar já de vacinação, quero falar pra você aí que quer cuidar da sua vida, quer cuidar da sua saúde e a saúde sempre em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, né? Você que sofre aí com cansaço, né? Cansaço físico, mental, dores nas pernas, colesterol. É, olha, chega uma certa idade que não tem jeito, né? Mas pra isso, né, o Edson tem a solução. Isso, ó, um produto que tá revolucionando o mundo. É, não é, Edson? Nilson, eu tenho uma dica especial pra você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol, a pressão tá muito alta, tá com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Pra você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar. Às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido. Liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que tá ouvindo no seu programa, Nilson, compra dois potes, leva mais dois potes de presente. São quatro meses de tratamento pra você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500, anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou dois potes, leva mais dois potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá, 0800-942-0455. Obrigado, Elson. Valeu, é isso aí. Começando o nosso Jornal da TV SB Notícias, falando de saúde. Mas liga agora, é isso aí. Bom, a vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste está suspensa na faixa etária dos 43 até os 49 anos de idade. Na terça-feira, anteontem, chegaram alguns lotes aqui em Santa Bárbara do Oeste da vacina da Coronavac e no dia de ontem, que teve início a vacinação, a imunização dos 43 aos 49 anos, a procura foi muito grande. A procura foi enorme. Ah, mas acabou a vacina. Ponto positivo, porque acabou. Sabe por que eu vou falar que é ponto positivo? Porque as pessoas estão mais preocupadas, elas estão procurando mais a vacina e antes de acabar a vacina, hoje e amanhã, retornar com a vacinação, do que ter sobrando no estoque. Mais pessoas imunizadas, mais pessoas vacinadas. Porque o que estava acontecendo anteriormente? Tinha que ser só por agendamento. Não, se você quisesse ser vacinado, você tinha que agendar lá, se cadastrar, agendar. E aí o pessoal ligava para você para tomar a primeira dose. Agora não, agora você pode ir nesses três pontos de vacinação, que é o de Janeiro Pedroso, aqui no centro, próximo do terminal, lá no estádio Mirzinho Daniel, no São Francisco, e na Casa de Maria, no Jardim Laranjeiras, na Zona Leste. Agora, para tomar a primeira dose, basta você ir em um desses três pontos. E ontem a procura foi muito grande para essa faixa etária, dos 43 ao 49. Então acabou a vacina. Os lotes que vieram da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo aqui para Santa Bárbara, 3.280 doses, acabou ontem. Então hoje não está tendo a vacinação para essa faixa etária de idade. Mas continua a vacinação para os outros grupos inseridos no calendário aí da vacinação contra o Covid-19. Então se você tem acima de 50 anos, 51, 52, 55, 60, a vacinação continua do mesmo jeito. Somente quem tem 43 a 49 é que está suspensa aí a vacinação devido à grande procura. E mais uma vez eu repito, melhor acabar a vacina em um dia do que ter vacina sobrando e as pessoas não procurarem pela vacina. Mais pessoas imunizadas. Mas aí tenho certeza que amanhã, sábado ou até segunda-feira vai chegar mais vacina para a gente e aí volta a vacinação, né? É claro, vai caindo a faixa etária de idade. Você vai ver, quando chegar nos 35, 39, vai ter que vir até mais vacina. Porque o que veio para Santa Bárbara é até pouco. Porque quanto mais cai, vai caindo aí a idade, teria que vir mais vacinas, né? E a procura, por quê? Porque a procura é maior. O grupo, o grupo dessa faixa etária, dessas faixas etárias são maiores, tá bom? Então, fique ligado aqui na programação do Jornal da TV SB Notícias durante a nossa programação na Rádio Brasil e também no SB Notícias no Facebook e no portal, tá bom? Então, calma, não se desespere. A sua vacina vai vir, tá bom? Olha, nós estamos aqui ajudando, apoiando na divulgação a história de um jovem surpreendente que eu tive o prazer de conhecê-lo no início, no final do ano passado, né? Aí, quando foi no dia 15 de janeiro, nós fizemos uma reportagem e tal. O Wesley Nunes Figueiredo, ele precisa de uma cadeira nova, uma cadeira de rodas motorizada nova. Só que é caro, né? Custa, custa alto. Em torno de R$ 17 mil a R$ 19 mil. E aí, amigos, família, estão se mobilizando para essa arrecadação. Por isso que está ocorrendo aí a ação entre amigos. É a Pizza da Alegria, o Grupo Amigos da Alegria. Teve uma ideia de fazer essa Pizza da Alegria em prol ao nosso amigo Wesley. Ele tem 36 anos, ele teve um problema de AVC há 7 anos atrás, acho que foi em 2014, né? Inclusive, ele estava trabalhando e aí ele ficou com sequelas, né? E ele precisa muito dessa cadeira especial, motorizada, né? Aquela cadeira que fica em pé. Essa cadeira que ele está aí, que você está vendo nas imagens, É uma cadeira que foi doada pelo Boldrini, numa campanha que teve há 7 anos atrás, né? Só que ela está desgastada, desgastada. E para o conforto do rapaz, ele precisa trocar a cadeira, né? Então a pizza, ela custa R$ 32,00. Você pode fazer a sua encomenda por esse telefone aí que está aparecendo no cartaz de divulgação, tá? Tem vários sabores. Vamos ajudar, né? É uma pizza, né? O mês que vem é aniversário do Wesley. Uma pizza que pode fazer a diferença aí, trazer, proporcionar um pouco mais de alegria e conforto para este rapaz, né? A dona Neide, é a dona Franci Neide, mas para nós é a dona Neide já, né? Porque nós fizemos uma grande amizade. A dona Neide conta um pouquinho da história do Wesley, né? Que é o seu filho, para você entender, conhecer também a história dele, que a gente está falando aqui todos os dias, mas é importante você entender quem é o Wesley, da onde que é a família, né? E o que eles precisam. E a dona Neide, nada melhor do que a própria mãe falar aqui no Jornal da TV SB Notícias. Em 2014, o Wesley estava trabalhando na Canatiba e ele sofreu uma AVC. Ele começou com muita dor de cabeça, então ele ficou sete dias e depois de sete dias o quadro dele piorou. E ele foi hospitalizado, ficou um ano e meio no hospital e depois ele veio para casa, né? Então ele ficou heriplégico. Foi julho de 2014. Ele ficou bastante tempo respirando com respiração artificial e depois ele foi melhorando por causa da fisioterapia, do tratamento que ele tem feito, né? Vindo a ficar assim com sequelas, né? Qual? Ele depende de cadeira para se locomover. Então ela já está assim, precisando trocar a cadeira. Assim, a cadeira já está com alguns problemas, né? O Wesley, ele não se locomove sozinho. Ele precisa ter pessoas direto para ajudá-la, né? Para estar auxiliando com suas necessidades, né? Então ele fica a maior parte do tempo na cadeira. Ele vai para a cama também. A gente coloca, até mesmo para descansar as costas um pouco, né? Para desinchar os pés, né? E daí ele fica bastante tempo na cadeira. Então hoje, o pedido, o sonho aqui do Wesley Nunes, né? É uma cadeira motorizada nova. Só que o valor é meio salgado. É alto. Hoje, em média, quanto custa uma cadeira dessa nova? Então, dessa que a gente está querendo adquirir, uma, né? Ela custa 18 mil reais. 17 a 18 mil. A cadeira que a gente tem o sonho de adquirir é uma que vai possibilitar colocar ele em pé, até mesmo para o intestino dele funcionar melhor, porque hoje ele está com algumas dificuldades de intestino pela falta de ele ficar em pé, né? E está inchando muito as pernas, né? Pela situação de... Porque se ele ficar em pé, a circulação do sangue é melhor. Estou pedindo ajuda, né? Quem puder ajudar doando um alimento para a gente estar angariando os fundos para a gente conseguir chegar, né? Na nossa meta, que é comprar essa cadeira. Tá aí, dona Neide, a mãe do Wesley, falando um pouquinho da história da família, né? Vamos lá, então, você ajudar aí. Wesley, a ação entre amigos será no dia 10 de julho, mas você já pode fazer o pedido da sua pizza, tá bom? Tem calabresa, tem frango com catupiry, tem abobrinha no azeite, né? Mussarela, calabresa, né? Falei. Olha aí, ó. O telefone está aí na tela. O telefone está na tela e parece que eu tenho informação. Olha que benção. Olha como que as pessoas são solidárias. Como que o povo é bom, né? Faz uma semana, vai fazer uma semana praticamente que nós estamos divulgando aí e já foram vendidas, já foram vendidas, adquiridas mais de 200 pizzas. 200. A meta é chegar, pelo menos, no mínimo, às 500 aí, né? No mínimo, às 500, 600 pizzas. Mas eu creio, né? Nós cremos de que até o dia 10 vai vender muito mais. Então, ajude. Você pode conhecê-la ao Wesley, pode ligar pra mãe, pode entrar em contato aqui com a nossa produção, né? A gente tem aqui o nosso telefone, se você quiser o contato, o endereço da família. É um rapaz que está precisando, né, gente? Que está precisando. Assim como o Wesley tem muitos barbarenses, né? Tem muitos brasileiros que precisam da nossa ajuda. Então, se a gente esperar do outro, né? Então, a gente faz a nossa parte pra contribuir e a gente procura ajudar o ser humano conforme a gente pode. Que Deus abençoe você, viu Wesley? Um grande amigo. Eu fico muito feliz em ter pessoas assim que... Uma família tão humilde que vocês não têm ideia. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu faço o apelo pra vocês. Vamos juntos dar... Proporcionar esta tal felicidade do Wesley no mês que vem, aniversário dele, ganhar essa cadeira motorizada, essa cadeira de rodas. Olha só, uma pessoa ficar feliz no mês do seu aniversário porque ela vai ganhar uma cadeira de rodas motorizada pra ter mais conforto. Olha que presente, né? Às vezes você que faz aniversário, você quer ganhar um carro, você quer ganhar uma bicicleta, você quer ganhar um relógio novo, você quer ganhar um celular. e olha o menino querendo ganhar uma cadeira motorizada pra ter mais comodidade, né? Mais comodidade. Conta comigo, conta com a gente, conta com a minha equipe. Vem aí um programa especial pela Rádio Brasil que será transmitido também aqui pelo portal SB Notícias. Love Brasil! Love Brasil! Melhor da Música Romântica dos anos 80. É! E com quem? Nada mais, nada menos do que... Pá! Põe no ar aí, ó. Ehehehe! André Gripe! Isso! Olha aí, é sábado a estreia, sábado dia 26, depois de amanhã, das 9 da noite até as 11 da noite pelo AM 690, pela Rádio Brasil. Love Brasil estreia, então, no sábado. Ah, sim! Vai ser um programa imperdível! Músicas Românticas, o amor está no ar. É, isso aí. Aquela voz, é uma voz de locutor da noite. Como que seria uma narração, uma locução de locutor da noite, Josué, você que já tem mais intimidade, né? Mais propriedade, digamos assim, né? Seria Oi, querida! Tudo bem? Da onde você fala? É, olha, você pode ligar aqui, pedir a sua música, quem sabe você pode... Tem que colocar a mão assim ou não? Não, né? Quem sabe você pode encontrar a sua cara à metade? Obrigado, viu, querida? Ô, menina linda! Ligue agora e peça aquela música que marcou a sua história, a sua vida. Vai ser mais ou menos assim. Eu não tenho muito jeito pra isso, não, mas, André, gripe, manda bem! E eu não vou perder por nada. Depois de amanhã, sábado, nove horas da noite, o amor está no ar com Love Brasil pela Rádio Brasil. AM 690. Uma novidade até pra esse horário aí aqui na rádio, no grupo, né? Brasil de Comunicação. Tá bom? Vambora! Chega! Acabou! É, a gente tem que fazer o nosso merchan se propagar também, não é verdade? Não é verdade? Ajudar os nossos amigos aqui da casa. É! Olha aí, Brasil! Valeu! Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho